então aqui onde está o meu marcador foi onde eu aprendi o fio ok então aqui vou tirar para não ficar me atrapalhando tá bom então aqui eu faço as três correntinhas tá bom aqui assim e aqui eu sigo fazendo meu ponto ver ok então é a mesma coisa eu vou e volto então aqui ó faltando o ponto ver e as três correntinhas eu venho aqui no ponto ver passa um ponto alto sem terminar toma lançada bem aqui na correntinha tá faço um ponto alto sem terminar e arremato ok então aqui a terceira carreira eu faço uma duas três correntinhas viro aqui assim vem aqui no próximo ponto ver passo um ponto alto então aqui a mesma coisa de dois pontos altos fechados juntos está então aqui eu sigo fazendo ponto ver normalmente tá então aquela coisa eu vou e volto ok bom então vou fazer só mais essa com vocês então olha só eu vou explicar aqui pra vocês como é fácil tá então primeiramente eu vou contar aqui quantas carreiras que eu fiz uma duas e três tá então estou na quarta carreira eu vou olhar aqui e vou contar uma duas três e aqui eu tenho que fazer a quarta carreira então aqui eu tenho um ponto alto bem dentro do ponto ver e terminei aqui fazendo um ponto alto aqui tá então fica fácil eu tenho que fazer um ponto alto no ponto alto no ponto ver então vou fazer como eu estou voltando eu tenho que fazer um ponto alto sem terminar dou uma laçada e vem aqui na correntinha tá e faço aqui um ponto alto sem terminar e arremato ok então na carreira seguinte o que eu tenho que fazer aí que eu já me perdi de novo um dois três quatro então acabamos de fazer essa olha só eu tenho que fazer três correntinhas e um ponto alto aqui no ponto ver seguinte tá depois eu sei que fazendo normalmente então a gente faz a mesma coisa 123 correntinhas piro e faço aqui um ponto alto e no ponto ver seguinte eu faço um ponto alto uma correntinha e um ponto alto e assim eu vou ok então se você olhar bem direitinho aqui dá pra fazer aqui do outro lado igualzinho tá bom então aqui a partir da frente decote e acaba já está pronta tá agora a gente vai fazer a parte das costas ok e vou dobrar assim ó pra mostrar uma coisa pra vocês aqui tá olha só é o seguinte aqui onde fica debaixo do braço eu vou deixar dois pontos ver aqui tá então aqui já posso tirar meu marcador ok então aqui embaixo pulo dois pontos vou aqui no seguinte amarro meu fio e faço né aqui meu ponto eu vou fazer três carreiras igualzinho que eu fiz aqui no começo tá pra parte da frente eu vou fazer aqui exatamente igual tá então as três carreiras com as diminuições vou seguir fazendo reto até uma parte chegando na outra parte tá vamos fazer mais diminuições na parte das costas também tá então até aí tudo bem né depois eu venho mostrar pra vocês como fazer mas aqui vocês podem deixar dois ou três bom depois eu vou explicar pra vocês melhor tá então aqui eu deixei dois e vou seguir fazendo três carreiras de diminuições depois eu vou seguir fazendo reto até uma parte tá então aqui eu segui fazendo contando da daqui do primeiro até aqui deu 13 carreiras aqui faltam seis carreiras para terminar ok então é o seguinte eu vou tá quando chegar aqui aí eu paro bem mostrar pra você está aqui eu tenho um dois três quatro cinco seis ponto ver tá aqui desse lado seis ponto ver aqui desse marcador contando daqui do marcador eu tenho um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez onze doze treze quatorze 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 pontos ok bom eu quero que vocês observem aqui ó olha só eu parei aqui eu vou arrumar aqui certinho carreira por carreira tá eu vou espelhar aqui então o que eu for fazer aqui agora eu vou fazer exatamente igual que eu fiz aqui na alcinha ok então olha só eu fiz esse pedacinho tá 123455 ponto ver tá aqui no sexto eu faço um ponto alto agora eu faço uma duas três correntinhas piro ok aqui eu sigo fazendo um ponto alto ok e aqui eu vou fazer o meu ponto ver então eu vou fazer então eu vou e volto então eu vou repetir eu venho aqui na correntinha tá onde eu iniciei aqui e faço um ponto alto ok vai ficar assim tá então eu vou fazer aqui novamente três correntinhas piro então eu faço um ponto alto e faço um ponto alto e aqui no seguinte eu faço normalmente meu ponto ver tá chegando aqui novamente tá eu venho aqui na correntinha e faço um ponto alto ok agora eu não vou diminuir mais eu vou fazer uma carreirinha de ida e volta e vou cortar o fio então aqui eu faço as três correntinha e aqui no ponto ver eu vou fazer o ponto ver normalmente ok então agora é só seguir fazendo esta carreira a próxima depois você pode cortar o fio aí você vai fazer o outro lado a mesma coisa tá aqui igualzinho tá bom bom pra quem não gosta de costurar tá eu vou fazer aquele esquema de emendar eu faço aqui duas correntinhas eu venho aqui na correntinha aqui atrás tá prendo aqui com um ponto baixíssimo eu vou fazer ponto baixíssimo pra quem pra que pra que aqui 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 não fique inteiro empelotado tá aí dou uma laçada eu venho aqui no ponto ver e faço um ponto alto ok vem aqui no meio do ponto ver e faço um ponto baixíssimo dou uma laçada e volto aqui no mesmo tá pra terminar o ponto ver ok dou uma laçada passo para o próximo ponto ver faço um ponto alto ao invés de fazer a correntinha eu venho aqui atrás no próximo ponto ver e faço um ponto baixíssimo tá ok agora agora pra terminar aqui no mesmo pra terminar aqui no mesmo pra terminar o ponto ver e faço um ponto alto aqui atrás nesse ponto ver e faço um ponto baixíssimo eu tô uma laçada vem aqui no mesmo e faço um ponto alto ok agora pra terminar eu dou uma laçada eu venho aqui onde tem as três correntinhas faço um ponto alto sem terminar vem aqui atrás pegando nesse ponto alto o último ponto aqui e arremata tudo ok aí eu faço uma correntinha e posso cortar meu filho ok agora é só fazer o outro lado a mesma coisa tá bom quando fizer aqui o último eu não corte porque eu vou aproveitar fazer o acabamento aqui tá ok então eu vou medir agora tá olha só aqui mais ou menos tem 24 centímetros 24 centímetros 24 centímetros tá daqui até aqui ok bom nessa parte de trás ó nesse ponto onde eu comecei a fazer a diminuição e aqui tá vou contar essa abertura que ficou tá aqui tem 19 centímetros 19 centímetros aqui nessa parte da frente tá nesse pontinho aqui onde eu comecei a fazer a diminuição até aqui ó tá onde eu comecei essa outra parte tá onde está o fio aqui aqui tem 9 centímetros 9 centímetros 9 centímetros tá então aqui ó daqui dessa parte até aqui em cima tá bom dá mais ou menos 11 centímetros e meio 11 centímetros e meio aqui ó ok bom aqui eu já passei pra vocês né deu 17 centímetros ok então agora a gente vai fazer o acabamento aqui porque aí aqui já fica pronto depois é só fazer o acabamento aqui em volta que vai ser a mesma coisa tá vai ser igual aí depois a gente vai fazer a parte de baixo da blusa ok então agora vou fazer o acabamento tá coloquei a peça no direito ok então aqui eu vou fazer uma correntinha tá vou dar uma laçada popular aqui o ponto alto atravessado ok vou aqui no seguinte vou pegar assim dessa forma vou fazer aqui um leque de um ponto alto separado de uma correntinha sempre assim tá um ponto alto uma correntinha um ponto alto uma correntinha aqui eu já tenho três pontos altos eu já tenho três pontos altos eu já tenho três pontos altos uma correntinha quatro uma correntinha aqui cinco uma correntinha e aqui seis pontos altos ok vou fazer um ponto alto uma correntinha desculpa uma correntinha de espaço aqui eu tenho ponto alto atravessado tá tô ouvir aqui nessa junção bem aqui no nozinho e faço aqui um ponto baixo dou uma laçada pulo aqui o ponto alto atravessado ouvir aqui no seguinte tá e aqui eu faço o meu leque um ponto alto uma correntinha só repetir tá são seis pontos altos separado com uma correntinha aqui dois três três quatro cinco e seis e faço uma correntinha aqui então agora eu cheguei nessa parte das costas que a parte reta tá então aqui é a viradinha tá então olha só aqui onde eu amarrei meu fio tá olha só aqui foi bem aqui dentro do leque né então eu vou pular esse daqui vou vir aqui ó nesse espaço entre um ponto p e outro bem aqui tá aqui eu faço um ponto baixo ok vou dar uma laçada vou pular um ponto p ouvir no seguinte e faço meu leque um ponto alto dois três quatro cinco e seis e faço uma correntinha então eu vou pular um ponto baixo então eu vou pular um ponto p ouvir aqui nesse espaço entre um ponto v e outro e faço aqui meu ponto baixo dou uma laçada pulo ponto ver ou no seguinte e faço meu leque novamente ok então é assim que eu vou seguir fazendo tá quando eu chegar aqui na próxima viradinha eu vou mostrar pra vocês novamente mais uma vez então olha só aqui eu tenho o leque e aqui desse lado aqui ó foi com um ponto baixo não tem problema nenhum tá então aqui eu vou prender aqui ó aqui onde tem um ponto p que foi preso pra eu começar a fazer a diminuição tá então bem nesse nozinho aqui ó bem na direção dele tá aqui onde eu vou prender tá bom fazendo aqui um ponto baixo ok agora é só seguir fazendo do jeito que eu fiz aqui pra vocês só tá eu pulo aqui vou fazer uma aqui com vocês eu pulo aqui um ponto alto atravessado vem aqui no seguinte ok e faço aqui o meu leque tá um ponto alto aqui dois três quatro cinco e seis tá passa uma correntinha então aqui ó pulo um ponto alto atravessado vem aqui no nozinho faço um ponto baixo por um ponto alto atravessado vem aqui no seguinte pego aqui ó tá e faço meu leque tá bom então é assim que eu vou dar a volta ok bom eu vou fazer acaba com vocês porque eu fiz modificação aqui tá porque porque quando eu terminei de fazer aqui ele ficou em excesso tá e bom pra ficar assentadinho assim eu modifiquei um pouquinho tá bom aqui ficou bom como vocês podem ver né ficou bonzinho aqui eu posso mudar sem problema nenhum tá tá então aqui eu vou amarrar o meu fio olha só aqui eu tenho aqui é onde eu aprendi tá pra fazer a diminuição ok então aqui no seguinte um e dois e aqui eu aprendi né pra fazer a diminuição aonde eu vou amarrar o meu fio eu conto 12 aqui ó entre um ponto v e outro bem aqui nesse espaço ok então aqui eu amar o meu fio pra começar a fazer aqui então aqui eu faço um nozinho tá e aqui nesse mesmo lugar eu já faço um ponto baixo ok aqui eu vou começar com um ponto baixo tá então eu vou fazer a mesma coisa então aqui ó aqui onde eu aprendi e subi né então aqui é uma separação aqui na segunda tá é pequenininho mas é a separação aqui ó quer dizer o ponto atravessado né ok então aqui eu faço um ponto alto uma correntinha aqui meu segundo ponto alto uma correntinha meu terceiro ponto alto e uma correntinha e aqui meu quarto ponto alto então eu só vou fazer quatro ao invés de seis tá sem correntinha eu vou pular aqui ó o espaço e aqui no nozinho eu faço um ponto baixo eu faço um ponto baixo dou uma laçada pulo aqui ó o ponto alto atravessado vem aqui no segundo e vou fazer a mesma coisa tá eu vou fazer aqui o leque de quatro pontos altos separado de uma correntinha aqui dois três e quatro ok pulo aqui um espaço com nozinho tendo com um ponto baixo dou uma laçada então aqui ó um ponto atravessado aqui um e aqui no segundo tá então é assim que eu vou fazer a volta inteira tá chegando aqui perto do final eu venho mostrar pra vocês então olha só cheguei aqui tá eu vou mostrar certinho aqui pra vocês vou abrir aqui olha só aqui foi onde eu amarrei o fio e subir tá então eu vou fazer o leque bem aqui onde eu subi o ponto tá porque eu vou pular aqui o espaço e vou vir aqui no seguinte dá certinho tá então aqui eu faço um ponto alto uma correntinha 2 3 e 4 ok feito aqui eu vou terminar bem onde eu comecei bem aqui ó entre aqui onde eu subi o ponto tá nesse espaço ok então se você olhar aqui ó eu comecei no espaço e vou fazer o leque de vou terminar no mesmo espaço aqui eu já posso fazer uma correntinha e cortar o meu filho ok ok